O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada Não voto mais, não mete, não faz Depois quer se reeleger Votei uma vez, mentiu e não fez Meu voto ele não vai ver Já saiu pra rua, ele continua Tentando o povo enganar Mas eu tô esperto, dessa vez não erro Não vou me deixar enganar, enganar O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada Já saiu pra rua, ele continua Tentando o povo enganar Mas eu tô esperto, dessa vez não erro Não vou me deixar enganar, enganar O que é que o prefeito fez? Nada, 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 nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada